Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje é mais um vídeo do Histórias com Samagra. E eu vou contar uma história muito bacana que eu sempre conto em todas as imersões presenciais que eu dou. Que é a história de como eu co-criei o meu casamento para 200 pessoas sem dívida em uma meditação tântrica. Eu sempre gosto de contar essa história antes da primeira prática de meditação tântrica que a gente faz na imersão em Tantra. Que é um encontro que eu faço presencial uma vez por mês em São Paulo. Tá? Nesse encontro a gente faz uma prática de meditação tântrica e depois eu ensino a massagem para quem participa. Então eles praticam as massagens sensitivas, um faz a massagem no outro, depois as massagens genitais, um faz a massagem genital no outro. Aliás, deixa eu aproveitar para te convidar, se você tem interesse em conhecer as massagens tântricas, vai ter online, gratuito, o workshop Semana do Amor e Conexão, tá? É uma série de três aulas. Na primeira aula eu vou falar quais os erros mais comuns que nós cometemos na hora do sexo. Na segunda aula eu vou ensinar o caminho para o hiperorgasmo, que é um orgasmo expandido de corpo todo. E na terceira aula eu vou ter demonstração de técnicas da massagem genital, massagem yoni e massagem linda, tá? Genital feminino e genital masculino. Então se você quer conhecer um pouquinho mais das técnicas do Tantra, se inscreve para a Semana do Amor e Conexão. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só cadastrar o seu e-mail que você vai receber o link para as aulas no seu e-mail, tá? Mas voltando, eu faço encontros presenciais uma vez por mês. E nesses encontros nós temos as meditações além das massagens. E sempre quando eu vou demonstrar a meditação, eu gosto de falar do potencial realizador do Tantra, da energia Kundalini. Energia Kundalini é a energia sexual, né? Essa energia é ativada no sexo, no orgasmo, mas ela é ativada também através das meditações tântricas. E quando você ativa essa energia, que ela sobe, você pode jogar essa energia para qualquer área da sua vida. Você não precisa jogar sua energia sexual só no sexo. Você pode jogar essa energia na realização dos seus sonhos, dos seus desejos, né? E acho bacana a gente jogar essa energia no nosso desenvolvimento pessoal. Foi uma coisa que eu aprendi. Porque a gente, geralmente, faz o quê? Realiza as coisas externas, né? Que nem eu realizei no meu casamento. Mas a gente vai buscando coisas externas, coisas externas, coisas externas. Só que essas coisas externas não nos preenchem. Então, você quer uma casa, dali a pouco você quer uma casa melhor. Você quer um carro, dali a pouco você quer um carro melhor. Você quer um marido, daqui a pouco você quer um marido melhor. A gente tá sempre insatisfeito, né? Então, pra gente chegar nesse estado de satisfação, eu acho bacana trabalhar essa energia pro auto-amor, pro empoderamento. Pra gente trabalhar questões internas e não questões externas. Mas eu sei que, dependendo do momento da nossa consciência, é importante essas coisas externas. E tá tudo certo, né? É o nosso processo de desenvolvimento. E eu também quis muitas coisas externas por muito tempo. E uma das coisas que eu quis foi esse casamento. Eu vou falar como que eu co-criei e como que foi, no estalar de dedos, como foi rápido a realização desse sonho que era, né? Naquele momento, essa festa pra 200 pessoas. Então, não sei se você já ouviu falar de física quântica. Física quântica, ela diz que a gente atrai pra nossa vida aquilo que a gente pensa e sente. Não só pensa, mas sente. Porque às vezes a gente pensa algo, mas sente diferente. Então, a gente atrai. Então, a gente pode atrair pra nossa vida tudo que a gente quer. Só que no momento de uma meditação tântrica, de um orgasmo, é o momento onde a sua energia realizadora, que é a energia kundalini, que é a energia capaz de gerar uma vida, né? Ela tá num momento mais potente. Então, se você faz esse processo de física quântica, de mentalizar e sentir aquilo que você merece, aquilo que você quer, esse processo acontece muito mais rápido, né? Então, eu tenho vários depoimentos de vários alunos que eu conto essa história, daí eles mentalizam os sonhos e desejos deles na hora da meditação e depois eles me ligam contando o que aconteceu, o que transformou. E as coisas acontecem muito rápido. Então, eu vou contar a história, né? Que eu tô aqui enrolando pra contar a história. Como foi? Fui praticar uma meditação tântrica com o Deva Nishok. E no meio da meditação, o Nishok falou assim, mentaliza algo absurdo, algo absurdo, que você jamais acharia que poderia realizar. Na época, eu tinha sido pedida em casamento, nós íamos nos casar, estava mais ou menos em fevereiro, eu iria casar em outubro, e o casamento seria um casamento bem, bem simples, assim, mesmo, mesmo, mesmo. Tipo, uma coisa assim de casamento no civil, com uma reuniãozinha com 30 familiares pra comemorar, uma coisa bem simples. E fazia pouco tempo que eu era terapeuta tântrica, eu ainda não tinha agenda tão lotada, não ganhava tanto, então, era um momento da minha vida onde eu não tinha condições de investir em algo maior, né? Então, ia ser algo bem simples. E daí, na meditação, ele falou, pense em algo absurdo. Daí, pra mim, como eu tava nesse momento do meu casamento, eu pensei em algo absurdo, que pra mim era algo muito absurdo, um casamento pra 200 pessoas. Primeiro, porque eu não teria condições financeiras. Segundo, porque a pessoa que eu tava noiva, que eu ia casar, era antes de me pedir em casamento, que já foi um milagre, ele era, assim, uma pessoa que não ia gostar de fazer uma festa grande, essas coisas. Então, ele não ia aceitar 200 pessoas. E, enfim, o Dom Laro não tinha condições financeiras, ele não aceitaria, não tinha a menor possibilidade de fazer uma festa pra 200 pessoas. Então, eu mentalizei uma festa pra 200 pessoas e... Seu desejo é uma ordem. Uma semana depois, ah, detalhe, durante a meditação, eu falei, uma festa pra 200 pessoas sem dívida, né? Porque eu poderia marcar e depois ficar toda endividada, mas eu queria sem dívida, né? Eu queria que fosse leve, tranquilo, sem dívida. E uma semana depois, a gente decidiu que a gente ia fazer a comemoração com os 30 familiares em uma chacrinha, em algum lugar, assim, com natureza. E fomos, agendamos um local em Arojá, fomos visitar o local. E quando chegamos lá, pra nossa surpresa, o local, mesmo com o horário agendado, estava fechado, não tinha ninguém pra nos receber. A gente tocou a campainha, chamou, nada, ninguém atendeu a gente. Ok, vamos voltando pra Guarulhos, eu sou de Guarulhos, Arojá é uma cidade vizinha. Estamos voltando, daí a gente começou a ver uma placa, escrita assim, é, Garden Fest Arojá. Garden Fest Arojá. Não sei porquê, né? A gente falou, vamos ver esse lugar? Vamos, vamos ver o Garden Fest Arojá. Quando chegou lá no Garden Fest Arojá, que eu vi, era totalmente diferente do lugar que eu tinha ido. O lugar que eu tinha ido, que eu pesquisei um lugar bem baratinho, era assim, tinha a estrada e o portão, e o lugar onde poderia acontecer a cerimônia já era diferente pra estrada, e tinha um campo de futebol do lado. E aonde ia acontecer o casamento era aberto, não era coberto, era um matinho, assim. Chega no Garden Fest, você entra assim, toda aquela natureza, tinha uma lagoa, assim, um lago, tinha uma pontezinha. Daí, olhava assim, a parte do casamento toda coberta, mas do lado de fora, né, do lado do lago. Coisa mais linda, o salão, coisa mais linda, tudo lindo. Olhei, né, falei, não temos condições pra fazer um casamento aqui. Daí veio o dono do espaço conversar com a gente. Daí eu já falei pra ele, olha, eu não tenho condições, a gente entrou, mas a gente não tem condições pra casar aqui, e então a gente não precisa atender a gente, não precisa nem se dar o trabalho. Só que o moço, ele era muito gentil, muito simpático, muito bacana, uma opção muito bacana. Ele falou, ele fez questão de conversar com a gente. Ok. Ele falou que ia fazer uma proposta boa, tal, e, beleza, né, sentamos pra conversar. Ele perguntou pra gente quantas pessoas que a gente ia fazer a festa de casamento. Daí o meu ensinoio ficou com vergonha de falar, né, que seriam 30 pessoas. Ele falou 60. Daí ele fez um cálculo lá, uma festa pra 60 pessoas, e passou um orçamento pra gente, que era maior do que o que a gente tava pretendendo gastar. Daí a gente falou, realmente não dá, né? Quando a gente tava indo embora, a gente entrou na cozinha, a cozinha estava em reforma, e precisava colocar umas paredes de drywall. E o meu noivo, ele trabalhava com drywall antes de ser terapeuta tântrico. E daí ali eles fecharam uma permuta. Ele ia fazer as paredes lá de drywall e esse valor seria abatido do valor do orçamento que ele me passou. Com esse abatimento, o valor, então, justamente dentro do valor que cabia no meu bolso pras 30 pessoas. Daí eu já achei mágico, né? Só que daí o bonito falou assim, ah, mas a gente não vai alugar esse espaço pra fazer uma festa pra 60 pessoas, vamos fazer pra 120. E eu que achava que era impossível, né? O ser querer fazer uma festa, ele mesmo decidiu que em vez de 60 seriam 120 pessoas. Daí eu achei aquele muito louco, né? Porque a gente mal tinha dinheiro pra fazer de 30, quanto mais 60, e agora a gente ia fazer pra 120. E eu falei pra ele, e aí, mas como é que a gente vai pagar? Ele falou, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Fomos pra degustação dos pratos na outra semana, no outro final de semana. Daí eu levei a minha mãe e ele levou a mãe dele. Chegando lá, fizemos a degustação, as nossas mães conheceram o espaço, a mãe dele pega e me fala, filhinho, você não vai fazer uma festa pra 120 pessoas, você vai fazer uma festa pra 200 pessoas. A mamãe paga a diferença. E, magicamente, depois de duas semanas que eu meditei, que eu queria uma festa pra 200 pessoas, sem dívidas, aquilo tudo aconteceu. Então, eu tinha certeza que aquilo, e sem nenhum esforço meu, né? eu não fui atrás de nada, sem nenhum esforço meu. Então, eu tinha certeza que aquilo era uma cocriação da meditação que eu fiz. E eu tinha tanta certeza, tanta certeza, que se a festa com 200 pessoas já tinha aparecido, e como eu fiz aquele adendo, né, sem dívida, eu fiquei muito tranquila que ia ser sem dívida. E o que aconteceu? No processo, né, de fevereiro até outubro, que foi o casamento, que eu tinha tanta certeza que ia ser sem dívida, a minha fé era tão grande, que a meditação que tinha cocriado, aquilo, que eu fui escolhendo tudo sem olhar valor, sem olhar preço, né? Então, eu escolhi o convite, eu escolhi o convite que eu queria, não o mais barato. Eu escolhi o vestido, eu escolhi o vestido que eu queria, não o mais barato. E assim foi, né? Durante todo o processo do casamento, eu fui fazendo, escolhendo tudo, e o que aconteceu? Eu passei a ganhar três vezes mais do que eu ganhava em média por mês depois disso. Tipo, a minha agenda começou a encher. Então, assim, foi uma cocriação e aconteceu tudo do jeitinho que eu mentalizei. Então, foi... Eu pedi, mentalizei, joguei minha energia e as coisas aconteceram. Então, pra vocês verem o quão a nossa energia é potente, né? Basta a gente ter fé, acreditar que as coisas acontecem, tá? Mas, tomem cuidado com o que vocês pedem. Sabe por quê? Eu, quando acabou a festa de casamento, eu tava ali nervosa, brigando com a cerimônia lista, e ela falando, o que que foi maravilhosa a festa dela, eu falei, não foi, eu não consegui dar atenção pras pessoas, tinha 200 pessoas, eu não consegui dar atenção pras pessoas, teve, meu primo veio de fora, minha tia veio de essa tuba, eu não consegui dar atenção pras pessoas, e eu triste porque não tinha dado atenção pras 200 pessoas, e triste porque não tinha aproveitado a festa, porque daí contratou fotógrafo, filmagem, daí ficou um tempão tirando foto, lá daquele lado de fora, naquele lugar bonito, e daí quando eu fui pra festa mesmo, já tava quase na hora de acabar, então não curti, não aproveitei, nem parei pra comer, né? Quando a gente parou pra comer, eu lembro que a gente não conseguia nem comer, que a gente tava na ansiedade de ir logo pra festa, de aproveitar, de, enfim, daí a gente foi pra festa, no finalzinho, nem conseguimos comer, então acabou sendo frustrante essa situação, né? Mas a gente pede algo e aquele algo de repente não é o que vai fazer a gente feliz, sabe? Ah, mas uma coisa também bacana de falar é que durante esse processo do casamento, né? A mãe dele acabou pagando metade do valor do casamento, a outra metade eu que acertei e eu acabei ganhando muitos presentes, minha mãe ajudou com 8 mil reais e eu ganhei muitos presentes em dinheiro e daí o valor que eu acabei investindo nessa festa, que essa festa foi em torno de uns 50 mil reais e eu acabei investindo cerca de 17 mil reais na festa, mas olha a grata surpresa quando eu fui ver a lista de presentes tinha 17 mil reais em presentes então eu não gastei nada com a festa porque o que eu gastei me retornou depois em presente olha só o poder de uma cocriação né? mas é isso a questão é pensem bem o que vocês querem cocriar né? porque eu co criei a festa passei a lua de mel chorando porque não consegui dar atenção para as pessoas porque não consegui aproveitar a festa passei o ano todo planejando a festa e a festa foi assim então é pensem muito no que vocês querem porque as coisas externas né? a gente tudo que você quer externo dela é pouco você quer mais dela é pouco você quer mais e quando você mentaliza joga sua energia para questões internas você entra nesse estado de satisfação de preenchimento de estar inteiro e não precisar do outro você pode querer coisas mas você não precisa né? você não fica naquela ansiedade de que preciso conquistar algo comprar algo ter um relacionamento seja o que for que você ache que você precise você não precisa você acessa uma paz interna um preenchimento que você não precisa ser preenchido mais pelo externo e daí tudo que vier ok gratidão mas você já está bem aqui dentro então é bacana usar as meditações para desenvolver amor próprio autoestima empoderamento mas se você ainda não está nesse momento né? se a sua consciência nesse momento ainda está buscando coisas foras está tudo certo também faz parte então pode mentalizar os seus sonhos seus desejos como diria o professor Helio Couto casa, carro, apartamento mentalize o que você quer que vai ser importante para a sua felicidade nesse momento e está tudo certo então é isso tá bom? se você tiver alguma dúvida sobre tantra relacionamento sexualidade deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão gente eu leio todos os comentários às vezes eu não consigo responder na hora mas eu leio tudo e depois eu vou respondendo aos pouquinhos tá bom? e é isso se você gostou do vídeo curte compartilha assina o canal para acompanhar os próximos vídeos me acompanha nas outras redes sociais no Instagram agora eu tô também com o canal do Telegram o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo se inscreve para a semana do amor e conexão o link tá aqui embaixo também e é isso gratidão e até mais